E em uma vistoria de rotina, a PRF acabou encontrando e recuperando um veículo que havia sido roubado no Piauí. Eu estou aqui com o Anderson Carlos, que é o chefe da PRF aqui de Santo Inês, e vai dar maiores detalhes sobre a recuperação desse veículo. De que forma a polícia acabou encontrando e recuperando esse veículo? Olha, a equipe fazia uma fiscalização na frente do posto, e aí esse veículo foi mais um dos fiscalizados, e a equipe desconfiou dos dados identificatórios, da marcação do chassi e outros elementos identificatórios com o sistema. E aí fez uma análise mais minuciosa sobre isso, e acabou descobrindo que havia divergência entre os dados identificatórios do veículo com o sistema, e descobriu que havia sido um clone, né? Esse veículo teria sido roubado, em outro local teria sido clonado, e aí estaria rodando de forma irregular, mas inclusive com um documento bom do Detran. Então, a partir dessa análise, descobriu que ele era clonado. Quais procedimentos foram tomados em relação a esse caso? Olha, esse caso geralmente é enquadrado como receptação, claro que no caso do delegado é que vai dirimir isso, mas é encaminhado para a polícia civil, onde na polícia civil ele é ouvido, e para ver se descobre a cadeia, de onde ele comprou, se ele comprou de boa fé, se consegue descobrir o resto da cadeia, para ver quem está clonando esse tipo de veículo. Todo policial rodoviário federal, ele é habilitado para fazer uma análise minuciosa no veículo, dados identificatórios, e alguns policiais têm se especializado muito nisso, então a gente tem pego aqui motos, caminhonetes, veículos que são roubados em outros estados, são esquentados, o termo que se usa é esquentados, com a numeração de um veículo bom, e aí ele passa a rodar regularmente, inclusive é vendido, é transferido. Só que aí, como esses policiais estão se especializando cada vez mais nessa área, a gente tem pego muitos veículos roubados aqui em Santinês. Em alguns estados maiores, existem serviços particulares, antes de vender um carro, você faz uma vestoria, o que não ocorre aqui muito no nosso estado, então a gente indica que vá ao Detran, o Detran tem as pessoas especializadas, ou se quiser também se dirigir à PRF, a gente pode dar um suporte desse, para que verifique antes de comprar, porque hoje a Conal está sendo muito bem feita.